O assalto no posto de combustível aconteceu na tarde de sábado. No domingo, o alvo foi em um supermercado. Ambos crimes foram registrados por câmeras de seguranças e praticados com as mesmas características. Os meliantes estavam em motocicletas e em posse de arma de fogo. Hoje pela manhã, a nossa equipe de reportagens esteve na Superintendência Regional das Ilhas para atualizar os casos. Até então, um dos assaltantes do posto de combustível havia sido capturado. E a polícia também já teria identificado os demais criminosos que assaltaram o supermercado. Mas o delegado plantonista afirma que vem enfrentando dificuldades para prosseguir com as investigações. Desde já, dá uma informação à comunidade que não acaba no boletim de ocorrência. Depois que o boletim de ocorrência é registrado, a gente inicia as investigações e a gente precisa muito de que as vítimas acompanhem o caso. O que aconteceu nesses dois últimos assaltos é que as vítimas parece que sumiram, não tiveram interesse em vir reconhecer, porque a polícia continuou as investigações. Nós conseguimos pegar o suposto autor do fato do posto e nós estivemos com ele aqui, as vítimas vieram, não reconheceram ele, aí a gente instaurou o procedimento, está seguindo as investigações. Para prender a dupla de assaltantes do supermercado, ainda é necessário um mandado judicial. A polícia segue monitorando o suspeito. De vídeo, identificamos quem foi que cometeu o crime, estamos na busca do cidadão, precisamos que as vítimas retornem na delegacia para fazer o reconhecimento da pessoa que nós identificamos. Enfim, a gente precisa que exista uma contrapartida das vítimas, da sociedade, para que a gente possa fazer com que esses criminosos paguem pelos seus feitos. O delegado Edson Azevedo, que no momento também responde como superintendente da unidade policial, afirma que uma pessoa vem sendo investigada. O homem ou mulher seria o indivíduo que aluga as armas para as ações criminosas. São duas armas circulando, mas a gente tem uma investigação paralela de um cidadão que aluga armas para que esses miliantes cometam esses assaltos. Então, essa investigação ainda está correndo de maneira sigilosa e a gente vai, futuramente, estar deflagrando uma operação em relação a isso. Referente à situação do vulgo acabado, que chegou a ser detido, como que fica a situação dele? O acabado está respondendo como suposto autor do fato. As vítimas vieram fazer o reconhecimento. Aliás, eu mandei que a minha equipe fosse até o posto buscar as vítimas para que fizessem o reconhecimento e ele está respondendo. A gente vai tentar indiciá-lo, se tiver elementos para isso. Mas pode ser que seja ele, pode ser que não. Depende muito do que a vítima vai dizer. Todos negam, mas a gente vai conseguir sim pegar esse algos do crime do posto. Obrigado.